Nós vamos combater os povos políticos, os políticos que em vez de ajudar a população, ajudam a si próprio. A gente vem com uma bandeira muito forte, uma pegada, uma atuada muito dinâmica na cidade de Londrina. Londrina, no Paraná, a segunda maior cidade do Paraná, perde só para Curitiba em população, mas em arrecadação está em quinto lugar. Então nós vamos com essa bandeira de combater sempre a corrupção, porque o povo não aguenta mais. O povo está com o saco na garganta de político ordinário que promete sonho e entrega ilusão. Essa eleição veio para ser um divisor de águas, para ser um paradigma. Ou seja, muitos políticos, aquela velha política, daqueles políticos tradicionais, do tal Maladacá, as velhas raposas, foram aposentadas da vida pública. A grande maior parte foi aposentada, tanto é que teve mais de 45% de renovação aqui no Congresso. A eleição do próprio Bolsonaro veio para quebrar isso. Então nós vamos, não na mão do sistema, evidente que não, nós vamos na contramão do sistema. Esse sistema porco, sujo, imundo, hipócrita, que oprime e escraviza a nossa população, alienando o povo da informação. Então nós vamos, além de tudo, de combater a corrupção, que é o cancro, o câncer em metástase no Brasil, nós vamos também trabalhar e muito pela saúde do povo. Porque hoje, falo pela minha cidade, evidente, é sou do Paraná, Londrina, abençoado demais toda a vida, do povo guerreiro, trabalhador, que acorda cedo, pega o busão lotado, vai todo mundo em pé, que chega numa UPA, o raio de uma UPA. O que é uma UPA? Só para terminar. O que é uma UPA? Unidade de pronto atendimento, mas não tem nada de pronto atendimento. Você espera 10, 12, 14, 14, 14 horas para ser atendido num raio de uma UPA, que eu apelidei lá na cidade, com as blitz da saúde quando eu era vereador, é de depósito dos rejeitados. Então nós vamos trabalhar e muito, vamos levar emenda parlamentar para fazer, fomentar a saúde na cidade de Londrina e região.